Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Fone Gap e Apache Cordova. Essa é a aula de número 32 e hoje nós vamos aprender como fazer o processo nativo de build do Android. Ou seja, nós vamos gerar o APK de uma aplicação criada com Fone Gap, Apache Cordova ou até mesmo Ionic e nós vamos fazer o build e enviar para o Google Play através do Android Studio. Nas duas aulas nós aprendemos como fazer o build, como gerar o executável com o Fone Gap Build que é um serviço da Adobe e nós pegamos esses executáveis, fizemos todas as configurações necessárias tanto para Android quanto para iOS e nós aprendemos também como enviar os executáveis tanto para o Google Play quanto para a App Store. Na aula de hoje nós vamos fazer o mesmo processo para Android, porém nós não vamos utilizar o Fone Gap Build nós vamos utilizar o Android Studio, ou seja, o ambiente nativo de fazer builds do Android só que com o aplicativo feito com Fone Gap Cordova ou Ionic. Para essa aula eu vou pegar o projeto Tarefas Local Storage, que foi um projeto feito com Ionic para mostrar para vocês que não tem diferença se o projeto é Cordova, Fone Gap ou Ionic. Afinal, a base do projeto, a casca do projeto é toda do Cordova, portanto o processo é o mesmo. Para a gente poder fazer essa aula, eu vou precisar que vocês tenham o ambiente do Java todo configurado conforme o Fone Gap e o Cordova precisam. Eu gravei uma aula falando sobre isso, que é a aula número 7. Então, vocês precisam ter o JDK do Java instalado, configurado as variáveis de ambiente e também baixado o Android Studio. Então, se você ainda não viu essa aula, veja a aula número 7, configure todo o seu ambiente e depois volte aqui novamente. Vou abrir aqui o terminal e aqui no terminal eu vou trocar o diretório para o Tarefas Local Storage, que é o nosso projeto Ionic. E eu vou aqui dentro desse Platforms, ele por padrão já colocou o iOS aqui porque nós usamos o Ionic Lab para poder criar esse projeto. Eu vou pedir agora para poder criar a plataforma do Android. Ou seja, eu vou pedir para gerar o projeto do Android Studio aqui dentro desse diretório. E para que o Cordova consiga gerar esse projeto, precisa ter todo o ambiente do Java instalado e configurado. Então, aqui eu vou fazer um Cordova ou Ionic, tanto faz. Vocês podem colocar aqui Cordova ou FoneGap, se for um projeto FoneGap, ou até mesmo Ionic, não tem diferença. Platform, Edge, Android, porque eu quero que gere para o Android. Então, eu vou apertar o Enter aqui e ele vai gerar um projetinho do Android. Para a gente, caso você não saiba, no caso do Android, o Android você pode fazer isso de qualquer plataforma, Linux, Windows ou Mac. Mas, só para você ter certeza, você pode colocar aqui um Cordova ou FoneGap ou Ionic. Platform. E se você apertar Enter, ele vai falar quais são as plataformas instaladas no seu projeto e quais são as disponíveis para o seu computador. Para o pessoal que estiver utilizando o Windows, vocês vão ver aí um WP, que é do Windows Fone. Para o pessoal que estiver utilizando o Mac, vai ver também o iOS ou o OS X. Para o pessoal que usa Linux, não vai ver nem o WP e nem o iOS. Portanto, vocês não vão conseguir fazer os passos de gerar o build projeto nativo para o Mac OS ou para o Windows Fone. Na próxima aula, a gente vai fazer esse mesmo processo, porém, para o iOS. Gerou o projeto Android, eu vou abrir agora o Android Studio e vou abrir esse projetinho no Android Studio. Vou pedir para abrir um projeto existente. E aqui dentro do diretório do projeto, eu vou em Platforms e Android e OK. Aqui eu não vou fazer update de nada, eu vou deixar o projeto como ele está. E a gente pode vir nessa parte aqui de Project para ter todo o projeto. Aqui vocês vão ver que tem dois projetos, na verdade. Um é o projeto chamado Android. Então, todo o projeto Cordova ou PhoneGap ou Ionic que vocês criarem o projeto nativo do Android Studio vai se chamar Android. E tem também esse Cordova Lib, que é uma biblioteca, é um projeto dependente, né? Em que o projeto Android depende desse Cordova, do Cordova Lib. Vou deixar aqui minimizado para a gente conseguir ver o menu certinho. Então, nesse projeto do Android aqui, vocês podem ver que vocês podem executar esse projeto. Ou seja, se você tiver com seu aparelho Android conectado via USB, você pode instalar diretamente daqui, você pode emular diretamente daqui. E como nós queremos gerar o APK para poder enviar lá para a Google Play, nós vamos vir aqui em Build. E tem aqui um Build APK ou um Build Sign APK. Aqui você também tem as duas opções que você tem lá no PhoneGap Build. O PhoneGap Build, quando você não faz configuração nenhuma, ele gera um APK de debug. Esse APK de debug você pode enviar, por exemplo, para os seus amigos ou para o resto do seu time para poder testar o aplicativo. E isso permite você debugar também o aplicativo. Ou então, você gera um APK que está assinado. Ou seja, que tem um certificado de produção, que é aquele mesmo passo que nós fizemos na aula 30. E nós utilizamos o Key Tool para poder gerar o certificado de produção do Android. Pelo Android Studio, nós conseguimos fazer a mesma coisa, porém, com uma interface gráfica. Então, eu vou clicar nesse Generate Sign APK. Vou escolher o módulo. Então, é o Android mesmo, que é o aplicativo Cordova. E aqui nós vamos gerar aquele certificado. Se vocês quiserem, vocês podem carregar aquele mesmo certificado aqui. Ou você pode criar um novo. Eu vou criar um novo. Vou colocar aqui para gerar no Downloads. O nome do arquivo vai ser Meu Certificado Android. E você pode utilizar esse mesmo certificado do Android com diferentes aplicativos. Uma senha. Vou confirmar essa senha. Um alias. Por exemplo, PhoneGap Prod. É aquele mesmo alias que a gente usou também na aula número 30. A outra senha. Então, aqui também tem uma segunda senha. Para não me confundir, geralmente eu ponho a mesma senha. A validade em anos. E aqui o seu primeiro e último nome. A sua empresa. O nome da organização. A cidade. Aqui é bom vocês nunca colocarem assentos, cedilha, essas coisas, tá? Então, fica também aí a dica. E o código do país com dois caracteres. Ok. Eu vou pedir para lembrar, caso no futuro eu vá reutilizar esse mesmo certificado. Aqui eu vou colocar qual que é a senha. Qual que é o tipo do release. Se é debug. Caso vocês queiram distribuir via debug. Ou então release. Como a gente quer o build de produção, é o release. E aqui, aonde que vai gerar o APK. Para facilitar a minha vida também. Eu vou jogar esse APK dentro da minha pasta de downloads. Então, tá aqui. E finish. É só a gente esperar alguns segundinhos. E o APK será gerado. Aqui vocês podem ver o progresso. Embaixo. Então, ainda está sendo executado. Gerou o APK. Se vocês virem aqui no Android Studio. Tem essa abinha aqui do Event Log. E vocês podem clicar aqui. Que ele gerou o APK. Que é o androidrelease.apk. O que você vai fazer agora? Você vai aqui no Google Play. No console de desenvolvedor. Adicionar uma nova aplicação. O título. Então. E o upload do APK. Vou fazer o upload desse arquivo. E pronto. Você tem aqui o APK já feito. É só agora. Colocar as outras informações. Como descrição. A descrição completa. Os screenshots. O tipo de aplicativo. Quais são os países que você vai distribuir. Se tem um preço. Se vai ser pago. Ou vai ser gratuito. Se tem alguma compra dentro da aplicação. Quais são os serviços. E as APIs. E lembrando que quando você tiver. Esses quatro checks aqui. Verdinhos. Como esse primeiro. É só você clicar no botão de publish app. E dentro de um a dois minutinhos. A sua aplicação. Estará publicada no Google Play. Como eu falei para vocês. Eu particularmente. Acho esse modo de fazer o build. Muito mais simples. Do que utilizar o PhoneGap Build. Ainda mais para Android. Porque isso você pode fazer de um Linux. De um Windows. Ou até de um macOS mesmo. E não tem restrição nenhuma. Mas enfim. Agora você sabe fazer o build. Via PhoneGap Build. E também via Android Studio. Você pode comparar as duas formas. E ver qual que é que você mais gosta. Ou qual que vai facilitar mais a sua vida. Por hoje é só. Na próxima aula. Nós vamos ver como é esse mesmo processo. Porém utilizando o Xcode. Para fazer o build para o iOS. Lembrando que para obter o certificado do curso. Ao final dele. Só faltam duas aulas. Para a gente poder concluir esse curso. É só fazer o cadastro gratuito. Lá no portal loiane.training. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E por favor. Não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube. Para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima.